Prove seu mano Há um artefato antigo, mas ainda está bom Mantenha a fé em si mesmo Bem-vindo a Howling Abyss Aproxime-se, você encontrará honra na morte Olha só, estou carregando o mundo Eu posso fazer isso por horas Bem-vindo a Howling Abyss 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 Tchau, tchau. 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 É isto. Não tenha pressa. Eu já estou morto mesmo. Em nome do rei. Vitória ou morte? Ou no meu caso, os dois. Não tema. Estou a caminho. Pegue. Eu já estou morto. Eu já estou morto. Então eu estou morto. E o que é? E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?